Gravando. Na disciplina de cultura organizacional, nós vamos tratar do impacto da cultura na efetividade da gestão. Pode ser tanto pública quanto privada. Mas nós vamos estar dando uma ênfase especial nos processos de gestão da mudança, gestão dos ativos intangíveis, performance do capital humano, performance do capital intelectual e nos desafios de fusões, aquisições, alianças e parcerias. Nós sabemos pelos estudos em gestão que se a questão da cultura não for bem tratada nos processos de fusão, há perdas significativas para os investidores e, na realidade, perdas também de capital intelectual e humano. Nós olhamos para o que é cultura, como a cultura pode ser endereçada, qual o seu impacto na coordenação formal e informal das organizações, como é que nós podemos tratar a cultura em processos de internacionalização e qual é o papel da cultura em processos de gestão da mudança. Na realidade, é muito o esforço de trabalhar a antropologia e a sociologia aplicada ao desempenho da organização. Então, nós vamos ler textos de antropologia e sociologia, mas todos eles integrados para pensar o impacto disso no resultado da organização e da gestão. É isso.